E salve, salve rapaziada, vivazgamer aqui para mais um videozinho no canal Tô aqui com o Califa, ó o Califa pulando aqui igual uma perereca Dá um salve aí Califa Aí, pega no meu ovo, eu te dei 10 de ouro Califa, eu te dei 20 mano Você me deu 10 Foi 10? Foi Achei que tinha sido 20 Foi meu ovo 3, 2, 3 Choque beats, cara Seu Maison Martela, meu Jason Martela Seu Chris, o Natália e Brumeix Ela acerta, ó, faz a sua parada Ouve o seu trap, dois minutos de nada Te atacou na track, não trocou de nada Traçar de tarde O tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe Me abrisse ao rosto dela Já disse até pra mim Ser mais som de amor Mas ficar sem escrever pra ela A vida até do terça de tarde Eu tô cansado do meu trapo Mas ver ela só me olhando Tá me hipnotizando Então eu te peço Fica só mais um pouco Tá na garagem, Califo Na garagem, cara Eu tô cansado do meu trapo Eu tô cansado do meu trapo O parceiro dele correu Tava dentro dessa casa Aqui, ó, na garagem É? Não vai subir Eu vou subir, vai Se ele não tentou correr Vai Vou na cabeça Vou na cabeça Ele tá aí? Tá, não Então ele correu Ah, ele foi lá pros trailers Mas foi pra você lá Foi pros trailers? Tá isso, tá isso Já saiu, né, doido Não vi, tocou Dá pra tu vir negativar Eu tava sem vida, né, Califo? Não, mas ele acertou É porque eu parei em cima da pedra, hein Vai aqui O cara fica bugando o render, mano Você tem kit? Tem um, dois só Não, pode usar Pode usar Onde o cara tá? Tá dentro de um dos trailers Sobe aqui Deixa ele lá, deixa ele lá Ele vai ter que sair de lá Onde que ele tá? Tá dentro do trailer vermelho aqui Ele tá na janela Abre ele Ah, eu ia dar a volta Falei pra você que eu buguei Boa, Califo Vou lutear a Sky aqui Mano, vai luteando lá dentro Mas que eu nem entrei lá dentro Ó, carro Tem carro, Califo Tem carro, tem carro, Califo Ah Ah, o carro dos caras aí de cima Os caras pegam o carro aí Ah, tá do lado da garagem Não, tem um na minha frente O parceiro dele tá aqui também, viu Correu, o parceiro dele Morto Voltou pro lobby, bebê Que demais Eu já tô com mira 2 Nem deu pra entender o que teu pai falou Porque eu tô de fone, entendeu Só entendi o final Como é que você consegue Como é que você consegue tocar Que isso, Califo Tem carro aí? Não Não que eu vi Mas deve ter É normal É normal que você procura aqui Eu achei que era Porque passou Tá sem bala na Famas ali Tá com o loot rapado, tá ligado Aham Obrigado Não, o loot tá rapado, pô Pegaram o loot dali Vamos lá no drop Vamos, vamos Eu só vou jogar uma bala fora aqui Ah, isso foi de dupla Encarando o drop Atrás do efeito do drop Vi Cuidado, Califo Tem outro cara rajando ele aqui Tô sozinho Chegaram o parceiro dele, mas Tá ruxando O outro cara matou Esse cara matou Esse cara matou Esse cara matou Esse cara matou Burro O cara tá ruxando no seca ali O outro parceiro dele tá na árvore Deu um dano no parceiro dele lá Ele sabe que eu tô desmai Foi, foi O outro parceiro ruxou Puxei capa Boa Boa Joguinho cross Não, não matei não, matei o parceiro dele para o parceiro dele. Da um pezinho, da um pezinho, da um pezinho. Ah, tá rilando tudo. Morto. Fica com o pezinho aí meu bebê. e aí e aí e aí o guarito tá safe e é maravilha com a guarita e e aí e aí e aí e aí e foi sem querer o amor o que tá fora da safe em e aí o canal tem que recuperar e quer segurar vamos segurar vamos Vamos drop, tá, não? Tem, tem, tem drop, tem drop, tem drop. Vamos segurar safe. Vive. Boa. Tô rilando. Bota aí, cara. Morto. Ai. Meu bagulho da mira lá ainda, Calif, tá ligado? O meu bagulho de atirar tá muito grande, vou ter que diminuir. Não, eu que aumentei. Eu mesmo aumentei. Vamos comprar a briga? Ah, lá no feno, eu atirei no cara da pedra. Tem cara aqui na pedra. Aqui em cima. Eu botei um pequeno. Cuidado nas tuas costas aí, Calif. Cara, minha. Quer que eu bote aí? Não. Tá, ele tá atrás da casa verde, vou tentar pegar as costas dele e cuidar o tio. Vou plantar uma mina aqui. Eu tô ligado que vai ver o negro querendo pegar. Eu tô dentro da casa, doutor. Qual casa? A casa verde. A grandona que a gente traz? Não, a da minha frente aqui, o cara que me rajou. Ah, tá. Segura, segura que tem os caras lá, o cara do feno, da pedra e tem esse daqui da casa. Sim. Claro, o cara do feno e tá aqui dentro dessa casa. Tô aqui de frente com o da pedra, que o da pedra tá aqui ainda. Ah, vou tentar enxergar ali. O da pedra tá morto. Ah, tem só o da casa aqui, doutor. Tem só o daí? Só o da casa aqui, sim. Vai, bota, cara, vai, né? Boa, Califa. Eu ia fazer chuva de granada aí agora, porque eu vim de pegar um monte de granada aqui. Aí, rapaziada, ó. Tá vendo? É o vidinho de hoje aí, ó. Mais ou menos. Aquele vidinho mais ou menos aqui com o Carifa. Califa, não esqueceu de tirar print, hein, mano? Mas vamos tirar um print agora. Partidinha deu bom, rapaziada. É isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, beleza? Se não for inscrito no canal também, se inscreva. Quer falar alguma coisa aí, Califa? É, e também tem o canal do Califa na descrição, o canal do Dallas. Instagram, o nosso três Instagram, né, Califa? O Instagram, os três, tá aí na descrição. E é isso aí, rapaziada. Tô indo nessa. Valeu e fui! Tchau, tchau!